Eu vou apresentar para vocês a maior promoção de jeans feminino aqui do Brás, com peças a partir de 4 por 100 reais no atacado. Olha só essa promoção de shorts, apenas 4 por 100 reais. Temos também calças, apenas 3 por 100 reais. E uma promoção imperdível de shorts com bolso cargo, apenas 3 por 100 reais no atacado. Tem também shorts jeans plus size, 3 por 100 reais. A sainha bolso cargo, também 3 por 100 reais. Vários modelos, olha só pessoal. O que tem de melhor em jeans feminino, vocês encontram aqui nesse fabricante Booty Air Jeans, que tem também essa promoção nas bermudas plus size. Está saindo por quanto a bermuda? 3 por 100. 3 por 100 reais também? E 3 lavados. Olha só pessoal, tem 3 tipos de lavagem, apenas 3 por 100 reais no atacado. E vou mostrar mais variedades aqui ainda pessoal. Aqui tem mais modelos de sainha bolso cargo, tem promoção também de legs, 5 por 100 reais. Isso é por apenas 20 reais cada leg. E olha só, tem mais promoções aqui de 4 shorts por 100 reais, só por 25 reais cada peça. São vários modelos, tudo de fabricação própria, peças de qualidade bem diferenciada, com o melhor preço de atacado de fábrica que vocês vão encontrar aqui no Braz pessoal. Lembrando que eles são localizados aqui no Shop Tears, nas bancas 417, 416 e 415. Super fácil de localizar. Vou mostrar aqui para vocês, a banca fica bem aqui na rua Tears, até o Shopping Canindéia, aqui o Shop Tears. Bem no início da área de bancas vocês vão encontrar a banca desse fabricante. E para mais informações é só chamar no WhatsApp que aparece em sua tela e não deixe de segui-los no Instagram. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.